Olá, fãs do Maza! Como vocês estão? Eu sou a Verônica e vocês estão assistindo ao Histórias no Museu. Então, já deixe seu like e inscreva-se no canal para não esquecer. Roda a vinheta! Hoje o nosso tema é dica de filme e o escolhido é o Lamparina, de 1964. Meus Patrício! Desculpe interromper o vosso sono e o vosso descanso merecido, mas eu preciso lhe falar. Que hora é? São 11 horas. Mas isso não quer dizer que sejam vagabundas. Sei que estão muito cansados. Nós estamos acordados há muito tempo. O pai que estava dormindo, ele está cansado? É, eu só acordo quando a senhora aparece. É, a moçada já apareceu faz tempo. Eu estava com a cabeça coberta embaixo da sua saia, né? Meus amigos, eu vou lhes fazer uma proposta. Eu conheço um fazendeiro que é muito boa pessoa. Paga bem e precisa de homens e mulheres para ajudar no trabalho. Vocês vão perguntar por que eu interesso por isso? Eu interesso porque eu gosto de ajudar os outros. Naturalmente, eu só quero que vocês me ajudem. Muito justo, não é? Isso está certo, não é filho? Se ele vai ajudar nós, nós temos que ajudar ele. É que nem trem, um vagão, né? Empurra o outro, não é? Então, eu os acompanho até a fazenda pela bagatela de... um cão de réis por cabeça. É. O senhor garante que arruma um emprego? Claro que garanto. Vai ser assim, nós vai, não é? No filme, a família de Bernardino Jabá, interpretado por Mazzaropi, vaga pelo sertão em busca de melhores condições de emprego. Mas acabam sendo confundidos por um grupo de cangaceiros. Então, Mazzaropi se transforma em um lamparina, um cabra arretado. O que é aquilo? Virgem, que gente feia. São cangaceiros, eu já vi em retrato. E essa gente mata à toa, à toa, hein? É melhor a gente votar que pode dar encrenca, hein? Deve ser aquele que nós brigamos na ponte, hein? Agora não adianta nada, os homens já viram nós, o negócio é enfrentar, e com valentia ainda. Mas esse chapéu, tudo isso é deles. O negócio, mulher, é enfrentar os homens com valentia, pra todos os enfeitos nós sermos cangaceiros e já matemos meio mundo por aí. Se tiver chefe aí, que venha! Você vai entrar no meio dessa gente, cuidado com meus anéis. Não tem perigo, mulher. Pelo que vejo, vocês são cangaceiros. Nós, cangaceiros? Deus me livre, guarde! Ô, sua besta! E o que nós estamos fazendo com essa roupa? Vê se não fracassa, mulher. Pelo amor de Deus, hein? Pelo que eu vejo, sofreram algum ataque. São tão poucos. Nós temos pouco agora, mas nós já fumo mais de 40. A vida é assim mesmo. Com nós já aconteceu isso também. Esses dois homens aqui, algum deles é marido dessa moça? Que marido, moço? Sou irmão dela. Eu sou sorteira, moço. Ah, eu já entendi tudo. Mas vão entrando, vão entrando, que a casa é nossa. Nós vai entrando mesmo. Mas fique sabendo, moço, que onde eu bato o pé, eu acabo com a festa. É desses que eu gosto. E se tiver homem valente aí, junta tudo e manda. Que marido, moço, moço, moço. Esse filme tem como cenário a Igreja Nossa Senhora dos Remédios, que fica bem próxima ao Museu Mazaropi, e também a Fazenda Santa, que foi o primeiro estúdio da Panfilms. E falando em Fazenda Santa, que tal a gente relembrar uma cena do filme que foi gravada lá? Deseja alguma coisa? Eu queria comer alguma coisa que fosse barato. Bah, barato não tenho nada. Tudo que eu tenho é pão e vale o que eu copo. Pão com salão, meu senhor, tem? Eu quero de carne, mãe. E eu também. Carne não tem. Vocês têm que se conformar com qualquer coisa. Pela qualquer coisa, então? Minha filha, frita uns ovos e traz com pão. Só ovos? Esse é o jeito como qualquer coisa. Está bem. Vai para lá, vai. Vê se vocês não comem muito, porque o dinheiro está pouco. Dinheiro? Então nós não pagamos o homem para arrumar emprego para nós? Ah, é mesmo. Ah, mas já dava tempo dele ter visto a mãe. Depende do tamanho da mãe dele. Você não quer até lá falar para ele que nós estamos com pressa? Por que não? Já vou? Eu não tenho medo. Ô, português, traz uma pinga para nós aí. Já vai. Já vai beber, é? Desse jeito o homem da fazenda não aceita a gente, hein? Eu também quero. E uma pinga não faz mal para ninguém. Bom, se é assim, eu também vou querer. Eu também quero um pouquinho só. Ah, vocês pensam que vão beber e eu vou ficar roiando, é? Pois eu também quero. Então, vai a família inteira no porro e traz um garrafão português. Alguma novidade? Graças a Deus, não. Quer dizer que eles não voltaram? É, da outra vez me pegava desprevenido, mas desta não. Tem uma pingada aí. E mata o primeiro que aparecer. Conseguisse pegar os vivos, era bem melhor. Ô, minhas filhas, olha, serve aí o pessoal. O meu pode encher logo, eu estou com cedo. Tira de uma vez. Esse lugar aqui até que é uma vila alegre, não é só coisa? É, foi muito alegre, mas agora tudo mudou. Está todo mundo indo embora. Eu vi dois soldados entrar. E o que é? Estão procurando alguém, é? Estão procurando os cangaceiros. Essa produção conta com um grande elenco, como a Jenny Prado, que aparece na maioria dos filmes, como a esposa de Mazaropi. Emiliano Queiroz, que também aparece em várias novelas da Globo. E Zilda Cardoso, Nossa Eterna Catifunda. Falando em Zilda Cardoso, que tal a gente conferir uma cena muito engraçada dela interpretando a cangaceira Maria? Que diabo é isso, Candiello? Ah, pareceu um valente, é? Bota o pé dele no formigueiro, que eu quero ver a valentia. Por que a senhora não senta em cima de um para ver se a terra é fofa? Não fala com a moça. Candiello, eu estou conhecendo esse cabra. Cabra não, bode, dona Cabrita. Tu não estava com a gente quando eu perdi meu bando? Estava, saí da cadeia hoje. Passei um ano lá, estou louco de saudade da minha família. Tu deu peso. A primeira vez que eu perdi. Eu também, na hora lá, eu puxava o gatinho, puxava o gatinho, não saiu bala de jeito nenhum. Ixi, o mesmo aconteceu comigo. Parecia assombração. Estão precisando de mim ainda? Não. Então eu posso ir embora. Agora que eu sei que é um dos nossos, pode. Mas é claro que eu sou dos seis. Eu perdi o sotaque e foi esse ano que eu estive na cadeia. Posso ir? Pode. Mas cuidado com a boca. Ah, não tem perigo, lá vai fechado. Não vou nem... Esses daqui são alguns lobicardes da indicação do filme de hoje. É o lobicard do filme O Lamparina. Você sabe o que é um lobicard? Lobicardes são peças ou cartazes que eram utilizados para a divulgação dos filmes. Neste, por exemplo, Temos Manoel Vieira, que se atraca com o Mazaropi, aqui. E atrás de Manoel temos o famoso Geni Prado. Neste lobicard temos Mazaropi, Carlos Garcia e Geni Prado, que fizeram parte do elenco do filme. Vocês gostaram dessa dica? Então eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem ao filme completo. Mas antes, não esqueça de deixar a sua sugestão nos nossos comentários, inscrever-se no canal e deixar o seu like. Ajude-nos a manter viva a história de Amasso Mazaropi. Até semana que vem! É de manhã vou trabalhar